Pois é da gata, pois é da gata Amalvado, nascedor, ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvado, agora tá querendo refletir É o Angelinho, DJ de Rio de Janeiro Chegou na minha cama, pôr marra de bandidão Boa ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez Porque aconteceu que ela tá querendo refletir Enche o povo, tô entendendo nada Amalvado, nascedor, ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de festa É o anjelinho DJ Daniels DJ Daniels